Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, com esse tempinho, né? Vamos fazer um bolo. Gente, hoje eu vou fazer um bolo um pouquinho diferente. É um bolo que não vai farinha de trigo, porém vai a farinha de rosca. Que não deixa de ter trigo, né, pessoal? Quem não pode com glúten, não pode comer esse bolo, tá? Porque a farinha de rosca, vocês sabem, né? Ela é feita do pão e o pão leva o trigo. Então, aqui, pessoal, já coloquei aqui na minha bacia três xícaras de farinha de rosca. Eu vou juntar a essa farinha de rosca uma xícara de açúcar. Eu estou usando hoje o açúcar demerara, uma xícara. Mas você pode usar qualquer açúcar, o que você tiver em sua casa. Olha, eu vou juntar ali uma colher de sopa de canela. Tá bom, pessoal? Então, eu vou misturar muito bem isso aqui e já volto. Olha, bem misturadinho. Farinha de rosca, açúcar e canela. E eu vou reservar isso aqui, pessoal. Agora, no liquidificador, eu vou colocar três ovos. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, viu, pessoal? Uma xícara de café com óleo. Os ovos, o óleo e as bananas. Três bananas, viu, pessoal? Cortei assim, olha, em rodelinhas. E vou colocar aqui tudo junto. Então, pessoal, é assim. Eu vou bater aqui, né, os ovos, o óleo e a banana. Porque depois eu vou adicionar esse líquido aqui nessa mistura aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou bater, tá bom? Eu já volto. Olha, pessoal. Então, eu bati aqui no liquidificador e eu vou adicionar aqui aos poucos na farinha de rosca. Olha, pessoal. Eu deixei reservado aqui 100 ml de leite porque talvez eu vá precisar, entendeu? Vamos ver como vai ficar essa massa aqui. Porque ela tem que ficar uma massa boa, né? Que é um bolo. Pode ficar seca. E às vezes o líquido é pouco. Porque eu já fiz outras vezes, sabe? Eu acho que depende, sabe, da banana. Se a banana tá bem madura. Aí eu não sei, viu, o tempo. Eu não sei. Às vezes pede leite, às vezes não. Então, é assim, olha. Você vai pôr aos poucos. Se precisar o leite, a gente põe. Se não precisar, não põe. Eu tô achando que vai precisar do leite. Tá bem seca, né? Gente, enquanto isso... Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Vocês que deixam o like, que é o joinha, né? A mesma coisa, viu, pessoal? Like, joinha. Vocês que fazem comentários. Eu queria tanto chegar nos 300 inscritos, né? E eu pedi pra vocês e consegui chegar nos 300 inscritos. Então, eu quero agradecer muito, tá? Vocês que me ajudaram a alcançar essa meta de 300 inscritos. E agora, pessoal, bora a 400 inscritos, né? Então, você que tá chegando aí no meu canal, não me conhece. Sou o Lourdes Gandolfo, no meu canal de tudo um pouco. É de tudo um pouco, viu, pessoal? Mas é o que eu mais gosto, fazer bolo. A gente faz o que mais gosta, né? Eu gosto de bolo, então eu faço... Eu faço muito bolo. Mas, de vez em quando, eu tô indo lá no meu quintal, sabe? Pessoal, eu vou... Eu vou pôr um pouquinho. Porque agora aqui, olha, a gente tem que bater. Mas eu acho que tá dura essa massa, tá bom? Então, eu vou pôr um pouco de leite, olha. Não muito. A metade. Vamos ver se vai dar um ponto bom aqui. Porque ela não é uma massa, assim, muito mole, tá? E também não é muito dura. Olha, é isso aqui. Foi... Deixa eu ver. Não chegou nem... Deixa eu ver aqui direitinho, pessoal. É, 50 ml de leite, tá? Mas eu vou deixar tudo na descrição. Vocês estão vendo aqui, olha. Tem duas bananas. Eu vou usar na cobertura, tá? E tem o fermento de pó também, que eu vou pôr depois, tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco, viu? Eu vou mexer bastante aqui. Até já. Olha, gente. Então, aqui, eu mexi muito bem, viu? Vocês estão vendo. Olha, aproximadamente, assim, cinco minutos, tá? Vai misturando bem, porque vocês sabem, né? Tem o açúcar aqui. Tem que misturar muito bem isso aqui. Então, agora que tá bem misturado, pessoal, eu vou adicionar o fermento em pó. Certo? Vou mexer aqui. O meu forno já está aceso, viu? Tem que ser forno pré-aquecido, 180 graus. E eu vou pôr nessa minha assadeira aqui. Eu vou deixar o tamanho dela na descrição do vídeo, viu? Que eu, no momento, assim, eu não estou lembrando a medida dela. Então, pessoal, olha, nessa travessa que eu vou pôr... Eu vou arrumar aqui bem direitinho, viu, pessoal? E eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha, já está na assadeira. Eu untei a assadeira, gente, só com óleo, tá bom? Então, agora eu vou levar no forno por aproximadamente 30 minutos. Mas eu vou marcar aqui o tempo exato pra me falar pra vocês, tá bom? Agora, enquanto o bolo está no forno, eu vou queimar uma xícara de açúcar, tá? Eu vou deixar derreter, deixar ficar bem douradinha, né? Bem líquida. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa cobertura pro meu bolo. Olha, começou a derreter o açúcar. Olha, fica assim, toda empilotadinha. Esse é o açúcar demeralha, viu, gente? Mas pode fazer com o que você tem, tá bom? Então, aqui ainda vai mais um tempinho. O bolo está assando. Enquanto isso, eu vou derretendo aqui esse açúcar. Deixa eu erguer um pouquinho o fogo que eu baixei. Eu erguei um pouquinho pra acelerar um pouquinho aqui, né, gente? Pra não ficar muito longo o vídeo, né? Eu sei que todo mundo vive na correria, né? Não dá tempo de ficar assistindo o vídeo muito longo. Então, eu vou terminar aqui. Deixa eu ver. Acho que vai mais uns minutinhos ainda. Eu já volto, viu, pessoal? Olha, pessoal. O jeitinho que eu preciso, ó. Tá dando pra vocês verem, olha. Bem líquido, né? Agora, eu vou colocar as duas bananas. Que eu já, que tava ali reservada. Né? Eu cortei em rodelas. Deixei ali reservada. E vou fazer isso aqui, olha. Mas fica uma calda, gente. Deliciosa pra pôr em cima do bolo. Fica muito bom. Olha, agora, pessoal, eu vou pôr um pouquinho de água quente. Assim, bem com cuidado, tá? Põe um pouquinho. E continua dando uma mexida. Porque agora, o açúcar, ele endereça um pouco, né? Mas ele vai preverter novamente. Vai formar uma calda. Então, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha, só pra mostrar pra vocês como tá o andamento aqui da minha calda. Ela não tá boa ainda, viu? Olha, aqui no meio tem uma pelota de açúcar, olha. Cês tão vendo? Ó, isso aqui tem que derreter tudinho. Tá bom, pessoal? Olha, eu tô aqui mexendo a calda, tá? Olha, gente, minha calda, né? Assim que ficou minha calda, olha. E olha, é 30 minutos de forno o meu bolo. Olha, pessoal, eu vou jogar aqui por cima. Então, esse açúcar aqui que eu queimei, pessoal, vocês viram, né? Que eu coloquei primeiro a banana. Depois, eu fui colocando água aos poucos, tá? Então, aí você vê, tá bom? Se pede mais a água, você põe água quente. Pra ficar assim, olha. Uma caldinha grossinha, né? Parece uma geleia, olha. Que coisa linda que fica. Gente, isso é muito bom, muito bom. Bom, pra quem não tem medo de açúcar, né? Eu, quando eu não tenho, eu gosto. Aqui em casa, todo mundo gosta. Olha, então é assim. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. Porque se partir assim, pode ser que ele quebra. Então, eu vou esperar esfriar um pouco. E eu vou partir pra vocês verem como ficou por dentro, tá bom? Olha, mais uma coisinha que eu quero falar pra vocês. Os meus vídeos, vocês sempre ouvem um latido de cachorro, né? Olha, é a Bilu. É da minha vizinha. Então, eu vou conversar com ela. Se ela permitir, eu vou lá fazer um vlog pra vocês, mostrando a Bilu. Ela tem a Bilu e ela tem mais dois cachorros que eu não tô lembrando o nome. São todos cachorros que foram resgatados. Sabe? Cachorros de rua. Então, ela cuida muito bem deles. Eles são lindos. Então, eu quero mostrar eles pra vocês, tá bom? Mas eu ainda volto pra gente comer bolo. Até já. Gente, olha. Que lindo que ficou meu bolo. E eu vou partir aqui pra gente ver, né? Como ficou. Mácio. Eu já tô vendo que ele ficou. Olha, pessoal. Eu coloquei somente óleo na forma pra untar. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Ai, 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 ai. Gente, dá uma olhada. Será que ficou bom? Vamos provar. Vamos provar. Muito bom, pessoal. Ele é bom, esse bolo. Muito bom. Gente, hoje é isso. Gente, ó. Vou provar pra vocês verem. Nossa. A produção ficou com vontade. Gente, é isso, tá bom? Olha, ó. Beijo no coração. Ficou uma delícia. Pode fazer. Você gosta de bolo, doce? Pode fazer. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.